Você já imaginou como é feito o portão que está aí na sua casa ou aquele que você vai comprar aqui na serrelaria Tecnotubo e não tem nem noção de como que é esse processo de fabricação? É tão interessante, né? Você viu que hoje a gente está aqui dentro da fábrica para mostrar um pouco. Como é que funciona? Eu venho aqui, trago a minha ideia e daí como que começa? Conta pra gente. É, vamos lá. A gente tem um atendimento personalizado para cada cliente, então você traz a sua ideia, aí a gente monta o projeto, tem um arte finalista que vai fazer todo o detalhe do portão. Depois dessa fase, o portão vai para a aprovação da nossa parte técnica. Depois a gente começa pela produção da caixa, um funcionário monta as caixas e o quadro, aí vai distribuir para outros funcionários que montam um desenho. Um acabamento é finalizado pelo encarregado que olha todos os detalhes do portão para liberar para a pintura. Depois tem um novo acabamento na pintura, pintura final. Aí vai para a expedição. A gente torna a fazer um monitoramento de qualidade no portão antes de sair. E daí vai para a entrega e aí os funcionários da entrega cuidam da instalação e da parte final do portão. São vários detalhes, né? Então é interessante que você conheça tudo isso para você entender a qualidade que a Tecnotubo oferece para você. Então a gente deixa as portas abertas e quem escancara mesmo o seu processo de abril é porque tem muito de qualidade a te mostrar. Bom, já sabe, né? Portão da sua casa, a hora é agora. Entrega mais rápida, melhor parcelamento, tradição, tudo aqui, certo Silvio? Tudo isso. A gente sempre preserva a qualidade e os melhores preços. É isso aí. Contato Tecnotubo? A gente está na Avenida Ciros, 1751, Americana, São Paulo. O telefone está na tela, é só ligar e pedir o seu orçamento. Tecnotubo.